Oi meninas! 70 mil, 70 mil no canal! Muito obrigada minha gente pra vocês que estão assistindo os meus vídeos, que estão se inscrevendo, que estão hypando também, deixando aquele like, aquele comentário pra mim, que assim que possível eu vou lá agradecer todo mundo! Meu Deus do céu, obrigada gente! Assim que eu postei o vídeo ontem, né, faltava apenas uma pessoa pra 70 mil inscritos aqui no canal e hoje eu consegui, hoje não, ontem, ontem eu consegui 70 mil inscritos e já passou de 70 mil inscritos, são mais de 70 mil inscritos nesse canal! Eu não sei se ainda tá 70 mil, 70 mil reais, 70 mil inscritos e 70 pessoas lá, 70 mil e 70, não sei, não sei, eu sei que eu tô muito feliz, o sonho de ganhar a minha placa do YouTube tá cada vez mais próximo, quando eu criei esse canal aqui eu falava pra meu esposo, amor, já pensou um dia eu abri aqui até 100 mil inscritos nesse canal, e já se passaram 3 anos aí, né, a gente aqui trocando essas experiências, e eu tô aqui, gente, muito feliz, muito feliz! Obrigada, gente, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês, pela empatia de vocês, né, na hora de eu responder um comentário lá que eu demoro, então assim, gente, é porque eu já falei pra vocês, né, tá acontecendo muita coisa, eu tô fazendo muito fácil você mesmo aqui nessa casa, trabalhando bastante, final de ano, graças a Deus, então assim, é muita coisa, gente, é muita coisa! 70 mil inscritos! Então muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês, e espero, né, que esse canal só vá crescendo, né, e é isso aí, gente, eu vou aqui hoje compartilhar com vocês, que agora eu estou fazendo aqui o boazerri, né, de isopor, esse isopor aqui, eu estou colando aqui agora, lembra que eu falei pra vocês, né, que eu iria fazer a extensão do boazerri aqui da sala, até chegar aqui na cozinha e virar pra essa parede aqui, pois é, eu vou fazer isso agora, e... tô muito feliz! Então eu já comecei a fazer em uma parede aqui, que eu fiz o teste, né, eu falei, não, vou fazer primeiro o teste em uma parede, pra ver se vai ficar legal, e realmente fica legal o boazerri de isopor, de poliestireno, de EVA, de gesso, tudo fica legal o que você tá fazendo, só que no meu caso eu tô fazendo de isopor porque ele é extremamente mais barato, são, acho que 10 vezes mais barato, né, porque você compra um pacote de 30 metros de isopor, você paga o quê? 1,25 no metro, então você vai pagar 36, 37 reais, então é muito barato. Então eu vou fazer aqui agora, né, o boazerri, eu não vou pintar de escuro, tá, gente, porque eu olhando assim, eu acho que tá escuro, então eu não sou muito dessa vibe de coisa muito escura, então eu vou deixar ele branquinho aqui, essa parte da cozinha, e depois eu vou decidir se o da sala vai continuar daquela cor, ou se vai todo mundo ficar uniforme, que vocês sabem que eu gosto de uma coisa mais uniforme, eu não gosto de uma coisa muito, de cor muito forte, não. Tentei, já tentei várias vezes, né, depois que eu saí dessa vibe de cores muito fortes, muito vibrantes, aí eu não consigo me acostumar mais com cores mais escuras, mas por enquanto o boazerri da sala vai continuar daquela cor, e o daqui da cozinha será branco mesmo, então eu vou virar a câmera aqui agora, pra mostrar pra vocês, e outra coisa, depois vocês não digam aí que eu não pego dica de vocês aqui, tá, quando eu pego dica de vocês aqui, é porque realmente é uma coisa que faz sentido pra mim, é uma coisa que realmente eu quero seguir, então olha só o que que eu fiz. Olha só, gente, o que que eu fiz, eu tirei os pratos dessa parede aqui, né, porque as meninas me falaram assim, ó, Carlinha, é pra combinar mais agora, tira esses pratos daqui, e coloca lá naquela parede, que eu acho que vai ficar melhor, algumas meninas me falaram isso, e assim, gente, eu gosto muito dos pratos aqui, mas quando a ideia das pessoas são legais, você tem que dar, né, também um crédito pras pessoas, você tem que abrir o leque também, pra poder, como se diz, dar o crédito a quem tem crédito, né, eu sempre tô falando isso aqui pra vocês, vamos lá, eu comecei a tirar os pratos aqui, porque eu fiquei tão feliz, quando eu fiquei com 70 mil inscritos no canal, que eu falei, ah, vamos lá, vamos tirar esses pratos daqui e jogar lá, e realmente, os pratos lá fazem mais sentido, ficou bem melhor, aqui também não fica feio, mas lá ficou melhor, então o que que eu fiz, eu já peguei, já passei uma tira de boazerri aqui, essa parede vai ter um boazerri aqui embaixo, que nem essa parede aqui, gente, ó, é o que eu já fiz, tá vendo? Olha só que lindeza, aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou transferir o boazerri aqui, pra esse lado, e pra esse lado aqui, e aqui, ó, aí aqui eu já tampei também os buraquinhos, né, dos pregos, vou esperar a massa secar, pra dar uma lixadinha, e depois dar uma pinturinha aí, então, gente, eu acho que quando as pessoas, elas dão uma ideia pra você, você tem que tá aberta, né, a diálogo, então, assim, se fazer sentido pra você, você usa, se não fizer sentido, você não usa, então, assim, a ideia das meninas falou, carninha, transfere os pratos pra lá, fui transferir, aí agora eles tão perto ali da bancada, achei que ficou bem legal também, e aqui ficou livre, ó, então agora, né, que vocês vão ver essa parede aqui, vocês vão ver essa parede aqui livre, então, eu acho que fez todo o sentido, né, gente, gostei, esse daqui, sinceramente, eu não vou tirar daqui, porque eu achei bem legal, esse, essa prateleira aqui, aí quando você olha aqui, ó, aqui agora ficou livre, né, aí tem essa visão aqui, que ficou bem melhor, então, assim, fez todo o sentido pra mim, eu tirar a parede que tava aqui, de pratos, super sentido, se não tivesse feito sentido pra mim, eu também não tiraria, então, assim, é aquela coisa, né, é experiências trocadas, as meninas me dão as ideias, que eu gosto, vou lá, pego, faço aqui também, então, agora o que que eu vou fazer, eu vou fazer logo essa paredinha aqui, né, de boazerri, e depois fazer lá, ói, mãe, aí agora, minha gente, eu vou medir essa parede aqui, né, pra saber quantos centímetros ela tem, porque aqui deu 40 centímetros, né, esse aqui é um pouquinho menor do que o de cá, aí eu vou ver, ou é maior, sei lá, aí eu vou ver aqui agora, quantos centímetros ele tem, medir com a mão só é ruim, ah, 40 centímetros também, ó, mesma coisa, achei que essa daqui fosse maior do que a de lá, gente, olha só, o dali eu já cortei, tá, eu deixei um tamanho de 30 centímetros, com 5 centímetros de cada lado, né, da parede, e aqui com a altura de 80 centímetros, que é a mesma altura dos que eu já usei lá na sala, então, o que que eu faço pra colar? Eu só uso a massa corrida, é só passar a massa corrida no fundo, e grudar na parede, já cortei todo mundo aqui, agora eu vou grudar ele lá na parede, eu não acredito, me actin' like a fool, no use, got me wonderin' why you, still you're giving me nothin', a whole lot of nothin', baby, would've set up for somethin', but I'm givin' in without waitin', boy, you're dialin' a zero, No hands of a hero Now you're telling me stories But I don't believe I don't believe at all Every now and then you're losing life What you're risking when you roll the dice Now I'm gonna place the bet on me I do believe, I do believe You will learn what it's like to fail Gave a little and far too late Now it's time for you to up and leave I do believe, I do believe So you're giving me nothing A whole lot of nothing, baby Would have settled for something But I'm giving in with the waiting Well you're telling me zero No hands of a hero Now you're telling me stories But I don't believe I don't believe you Oh 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 Eu acredito, eu acredito Você está me dando nada A whole lota nada, baby Would have set up for something Mas eu estou dando com o tempo Mas você está me dando zero No hinto de um herói No hinto de um herói I didn't know something was wrong Here I was dreaming we got along So perfectly and wordlessly Had I been there some of the time I would have seen all of the signs of our fault I'm sorry But we had something real A bit of you, a bit of me And I'm swimming through A bit of truth, a bit of truth I don't know how to start over with someone else Thinking of you Still making me breathless We had it good, baby We had it bad I let you go, now you're stuck in my head Like an auto-drawn-o-goodbye Like an auto-drawn-o-goodbye Call out to everyone I know Buy me a drink and help me let go I know this awful ain't Oh, help me get back again Cause we had love enough A bit of time, a bit of luck A bit of luck Now I'm dreaming up Even though I'm dreaming up Even though I'm dreaming up I don't know how to start over with someone else Thinking of you Still making me breathless We had it good, baby We had it bad I let you go, now you're stuck in my head Like an auto-drawn-o-o-goodbye Like an auto-drawn-o-goodbye Like an auto-drawn-o-o-goodbye Like an auto-drawn-o-goodbye Oh, yeah Like a sunrise horizon Always there, always shining Building me up with the song that you're singing Feeling my heart like I'm flying Always warm, always hold me The biggest part of my story Healing my soul will help me feel completion Bringing my here to my glory It keeps pulling me back It keeps pulling me back to you It keeps pulling me back It keeps pulling me back to you It keeps pulling me back It keeps pulling me back to you It keeps pulling me back It keeps pulling me back to you Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora Terminei esse lado aqui, demora um pouquinho, tá gente? É assim mesmo Pra vocês aparece rapidinho aí, mas pra gente demora bastante Porque tem que medir, tem que cortar, tem que colocar massa, esperar secar, ver aqui se tá tudo firme É assim Fica essa pequena baguncinha assim também, mas tudo de boas Aí agora eu vou medir aquela parede, saber quantos eu vou usar Provavelmente serão dois Por conta até do tamanho, porque eu vou repetir o mesmo tamanho do da sala, que é de oitenta por sessenta e oito, alguma coisa assim Mas eu tenho que ver direitinho, né? Porque se ser só dois, terá que aumentar o tamanho E se for três, terá que diminuir o tamanho Então eu não sei como é que eu vou fazer aqui agora Seja o que Deus quiser, né? Vamos lá Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser, né? You're always there, always shining Building me up with the song that you're singing I was facing all the sunlight While our feet swung freely from the bridge The bridge, you asked if I'd save you If you were crazy enough to take a swim I tried to make you see That my shoulder is ready for you to lean on So why, oh why do you still flee? Bem, gente, eu tirei as medidas desse daqui, ó Esse aqui ficou com 70 cm por 80 cm de altura Aqui 10 cm, aqui 9 cm e aqui 10 cm E a altura aqui, ó Todo mundo a mesma altura de 10 cm Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a medida daqui dessa parte aqui também, ó Pra saber se é igual I'm faithful like a blind girl's Faithful like a blind girl's dog We were walking on the sidewalk When we bumped into this person that I knew I knew You thought it was an old flame But I told you it's not so let it go It go I try, I try to make you see That I would not betray you in a million years So why, oh why do you still flee? When you are All that I want I can tell that you've been through some kind of heartbreak All I've ever been with you is faithful like a blind girl's dog Every time I gave you love, you still look so doubtful I'm faithful like a blind girl's dog I'm faithful like a blind girl's dog I'm faithful like a blind girl's dog Though I admit it's cute, but there's too many disputes with you Once and for all Just tell me how I can set you free I need to know I can tell that you've been through some kind of heartbreak All I've ever been with you is faithful like a blind girl's dog Every time I gave you love, you still look so doubtful I'm faithful like a blind girl's dog I'm faithful like a blind girl's dog I'm faithful like a blind girl's dog Faithful like a blind girl's dog Faithful like a blind girl's dog Música Música Meninas, terminei e eu amei o resultado. Eu espero que assim como eu gostei, alguém aí goste também, né? Mas se não gostar também, não tem problema não. E eu já estou aqui bolando mais um DIY que eu vou fazer aqui em casa. Eu acho que vai ficar top. Primeiro eu vou estudar a ideia pra depois saber se vai dar certo, né? É uma luminária que eu estou querendo fazer, mas nesse estilo retrô mesmo. Eu acho que vai ficar bem bonitinha. E olha só, gente, que carinha mais bonitinha que já está ali naquela parte da parede, gente, com boa zerrinha, ó. Olha que lindeza. Olha essa parte dos pratos. Meu Deus do céu. Vocês são incríveis. Isso que eu falo pra vocês. Vocês lembram, né? Que quando a prateleira estava aqui, eu falei que eu queria colocar os pratos nessa parede, mas que não ia dar um contraste por conta da prateleira. Aí o que eu fiz? Eu coloquei os pratos nessa parede aqui. Ficou lindo. Eu amo. Se fosse pra eu usar de novo, eu usaria sim. Mas tem coisas que são melhores pra gente, né? Com uma dica aqui desses pratos, que já era a primeira opção de colocar, mas não coloquei por conta da prateleira. Mas agora eu coloquei porque foi quase unânime quando falaram pra mim. Troca os pratos da parede e coloca lá onde está perto do fundão. Vai ficar bem mais bonito. Então, gente, uma coisa não anula a outra. Quem pediu pra colocar aqui não é pra desentrar a feilar. É porque é pra ficar melhor. Então agora eu vou mostrar pra vocês que vocês são feras. Vocês são maravilhosas. E assim, quando uma dica que vocês me dão aqui, né, gente? Pra eu fazer uma coisa aqui em casa, eu agradeço demais mesmo. Porque assim, é uma vida de mão dupla, né? Eu levo, vocês me dão, eu dou pra vocês, vocês me dão e assim vai. Eu amei o resultado, achei que ficou muito assim, como é que fala? Mais agradável à vista, entendeu? Então agora deixa eu mostrar, porque eu amei. E desse lado aqui a gente já tem uma parede que tá conversando com a parte externa também, né, gente? Falta terminar aquela área externa, Carla falta. Mas também, né, preciso esperar chegar, porque essas coisas aqui em casa, elas não chegam assim a galope, não. Eles vêm conforme o tempo. Então olha só, gente, como tá combinando lá fora. Olha que coisinha mais linda. E o meu carro combina com a tulipa. Que bonitinho, que contraste, ó. Então assim, gente, olha só que coisinha mais linda. Olha essa parede agora. Gente, vocês são muito tops, muito tops mesmo. Ah, e eu acho que eu não vou nem tirar esses pratinhos aí do Natal, né, gente? Vou ficar aí o ano todo comigo, me acompanhando. Eu amei demais. Falta só organizar ali, né, a minha prateleira. Porque eu estava dando faxina semana passada, acabei não organizando ela. Coloquei umas coisas aqui, até com preço, ó, que eu fui lá na Santana Gás e trouxe esses bols aqui de nove reais, ó, gente. Aí eu coloquei aqui pra ver se ia dar certo. Deixa eu tirar esse... 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 peraí. Será que vai sair sem rasgar? Milagre. Pronto, deixa aí. Aí eu coloquei aqui, gente, pra ver se eu ia gostar, né, da organização. Lá em cima já é definitivo, já é aquilo ali mesmo, mas aqui embaixo eu vou dar uma arrumadinha, que não vai ficar assim, não. Aqui, ó, o balcão continua do mesmo jeito. Deixa eu tirar meu carregador da tomada. Olha, gente, que lindeza. Meu Deus do céu, a casa de Dom Pedro ficou maravilhosa. Eu amei. Meu Deus do céu. Olha esse contraste, gente. Ah, vocês não têm noção de como eu tô feliz com o resultado. Eu amei demais. Se tem uma coisa que eu gostei foi do resultado desse Poiserie aqui. E quem me deu essa dica, gente, foi até uma design de interiores, que eu falei pra vocês num vídeo passado aí. Ela falou, ó, Carlinha, se você pegasse e unificasse todo mundo, iria ficar bem legal, ia ficar bacana, porque sua casa é de conceito aberto, né? Então, deixa eu afastar mais aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Peraí que eu não tô conseguindo, não. Olha só, que bacana que ficou, gente. Eu amei. Então, assim, por isso, agora é minha dúvida, gente. Se eu pinto todo mundo de cinza, aquele cinza ali, ou se eu deixo todo mundo branco. Eu acho que o branco, na minha opinião, combina mais com o meu estilo, sabe? Ali eu pintei de cinza, recebi muitas dicas também de pintar aquela parte ali de cinza. Eu gostei muito. Só que agora vendo o branco, gente, eu acho que o branco é mais a minha vibe. Eu não vou pintar hoje, tá? Não está pintado, porque precisa deixar secar. Se não secar, acaba saindo. Como eu tava falando, gente, o vídeo parou aqui. Se não secar, acaba saindo do lugar. Agora, eu fui passar o paninho aqui, ó. Ele desceu um pouquinho da marcação, tá vendo? Aí, eu fui passar um paninho aqui pra tirar essas marcas de mão aqui, ó. De dedo sujo. Que eu trabalhando aqui, fui pegando com a mão suja. Aí, acabei não limpando. E resultado, nem limpei a parede, né? Então, assim, eu vou pintar todo mundo aqui. Mas eu acho que eu vou pintar de branco mesmo, gente. Porque eu acho que vai casar mais com o meu estilo, com a minha vibe. Porém, eu sei que vai ter muita gente aí que vai falar Deixa o cinza pra poder destacar. Mas, ó, gente, olha o branco. Olha o branquinho de Dom Pedro, como tá legal. E como a casa já tem bastante enfeite, né? Eu acho que o branco nele é melhor, porque vai sobressair mais. Então, assim, depois a gente vê, né? Quando eu pintar, vocês vão saber. Vocês vão saber, sim. Mas, ó, gente, eu amei a ideia que vocês me deram. Principalmente a ideia também, né? Da design de interiores, de unificar isso aqui tudo. Eu ainda fiquei, assim, meio receosa. Falei, será que vai dar certo? Mas depois eu fiz o teste aqui, né? Com aquela dali primeiro. Depois eu fui colocando aqui, porque eu sou dessas. Se eu vejo que a ideia vai me agradar. Se eu vejo que o negócio vai dar certo pra mim. Eu vou lá e faço com a cara e a coragem mesmo. Se eu arrepender, isso aí é outra história. Mas eu acho que aqui eu não vou me arrepender, não. Porque o resultado ficou bem top. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu ganhei um pedaço de tecido ontem. E olha só, já costurei minhas almofadas aqui. Aqui são enchimentos de travesseiro. Por isso que tá assim, gente, ó. Fofolete desse lado aqui e desse aqui. Porque não é uma capa pra travesseiro, né? É uma capa pra almofada. Aí, como não tinha almofada, eu coloquei um travesseiro. Por isso que ficou meio assim, troncha. Mas eu gostei do resultado. Olha só. Comprar uma almofada listradinha assim. Eu tava querendo muito, mas eu não tava achando. Aí eu fui e fiz essas daqui. Eu ganhei um metro de tecido. Mais de um metro, na verdade, né? Uma colega minha, que ela é costureira. Aí ela falou que ela fez uma roupa alfaiataria pra uma moça. E ela não quis pegar sobra. Aí ela lembrou de mim pra me dar o pedaço de tecido. Aí, dos tempos que tava lá. Eu peguei e fui buscar ontem. E fiz as capinhas de almofada. Olha só, ficou bonitinha demais. Aí eu tirei as duas verdes que tava aqui. Botei só essa. Tirei a manta lá pra lá. Vai. Coloquei essa daqui. E a vibe da sala mudou um pouquinho, né? Do dia que eu falei pra vocês. De... Que era definitiva pro Natal. Aí a gente acaba mudando de ideia. Acaba mudando, fazendo outras coisas assim. Aí acabei colocando essas almofadas aqui listradas. Que eu achei que ficou bem legal. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse aqui. Arrastei o tapete ali, né? Pra não sujar, passando com massa. Essas coisas assim. E... Eu gostei do resultado. Gostei bastante mesmo. Principalmente, né? Os pratos aqui, ó. Muito delicado. Ficou muito delicado. E olha só. A visão aqui agora. Tá vendo a visão livre, né? E lá com alguma coisa. Achei que ficou bem delicado mesmo, gente. Cês arrasaram na dica. Foi uma dica topíssima de milhões. Aí aqui continuaram, né? Tirei as xícaras... É... Xícaras não. Os bolos também eu tirei. Aí ficou o do Papai Noel. Esse azul aqui que combina com esse. Esse branco que tem uma história aqui que eu já falei pra vocês. Que esse prato era da minha avó. Minha avó já é falecida. Era da mãe dela. Aí ficou pra ela. Aí minha mãe pegou, né? Alguma parte do acervo. E eu pedi esse aqui pra ela. Aí eu coloquei aqui na parede. Que tem uma lembrança muito boa esse pratinho pra gente. Aí eu coloquei esse de guirlanda aqui. Que eles combinam, né? O branco combina com o branco ali do prato da guirlanda. E o azul combina com esse lado do azul do prato aqui. Eu achei que ficou bem perfeitinho. Bem sutil. Nada muito gritante. Ficou assim, sabe? Leve e gostoso de ver. Principalmente quando a gente vê de longe, né? Com a visão aqui da minha chaleira. Junto com eles. Olha só que coisa mais linda, gente. Eu, quando eu gosto de uma dica que vocês me dão aqui, gente. Eu dou crédito demais. Que eu achei que ficou topíssimo. Aí agora sim. Essa prateleira tá bem mais bonita. Com essa parede vazia. Do que com os pratos, né? Com o conjunto com os pratos. Então, eu falo mesmo a verdade. Quando vocês têm razão, eu venho aqui pra falar. Ó, gente. Vocês têm razão. Eu mudei de ideia mesmo. Fui influenciada por vocês. Porque não adianta nada, né, gente? Eu fazer uma coisa aqui mesmo que tá feia. Deixar aqui só porque eu fiz. Só porque eu criei o conteúdo. Não é assim. Quando eu crio o conteúdo que eu gosto, eu deixo. Mas, quando eu crio o conteúdo que eu gosto. E quando vocês começam a dar aquelas dicas que eu fico meio balançada. Oh, meu Deus. Eu tiro mesmo. E eu achei que ficou belíssimo. Então, olha só. A visão bem mais limpa. Bem mais amplo, né? Tirou mais aquela parte que tava assim bem pesada. Ficou super top. Muito melhor do que tava mil milhões de vezes. Então, eu vou finalizar, gente, esse vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem deu a dica, com certeza amou. E eu amei também. Mas os demais, né? Se gostou, deixa aquele like, né? Deixa um comentário aqui. Que assim que possível eu respondo. Raipa esse vídeo se você ainda não tenha raipado nenhum vídeo meu, tá? E... Se inscreva no meu canal. Se você não foi inscrito, que assiste aqui e gosta do meu conteúdo. Acaba esquecendo, né? De se inscrever no botãozinho logo aí acima. Se inscreve, que você me ajuda muito. E um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Se assim, o meu Deus permitir. Eu amei o resultado aqui. E até, né? A próxima, viu gente? Com fé em Deus, a gente vai estar aqui voltando com outros conteúdos pra vocês. Então, até mais. Tchau, tchau.